Você no primeiro jogo ficou mais distante do grupo, deixou o Nunes ficar mais próximo. Que avaliação que você fez desse primeiro jogo e a perspectiva do último jogo contra o Bragantino que você pode utilizar agora como esporte? Boa tarde. Não é bem que eu quis, foi a questão do BID, é uma questão burocrática, eu não pude estar presente no banco, mas como vocês viram eu participei ativamente da preparação para o jogo. Administramos o último treinamento, foi passado um vídeo com os atletas na sexta-feira pela manhã, feito uma palestra do jogo também, fiz a palestra, fiz a prevenção, e durante o jogo eu acredito que nunca falei tanto com elas, foram aproximadamente 22 ligações, em todo momento a gente estava trocando ideia, e no intervalo desci também para conversar com os atletas, todas as alterações foi eu que comandei lá de cima, então só não tive a presença física lá embaixo, mas eu tenho um entrosamento muito grande com o Everson, nós trabalhamos desde 2012 juntos, e a nossa maneira, a nossa filosofia de vida é muito parecida, a gente tem um entrosamento muito grande fora do campo também, isso facilitou, mas agora eu vou voltar a fazer o que eu mais gosto, só quem está lá dentro, porque o treinador fora da casa mata é a mesma coisa que o jogador quando não joga, quando não está lá dentro das quatro linhas, então a adrenalina vale de cima, o raciocínio tem que ser rápido, as ações tem que ser certeiras, porque passa muito rápido aquele momento em que você tem que tomar as decisões, então acredito que o equipe vai ser melhor, já vou estar mais integrado com o grupo, e embora a dificuldade de jogo lá contra o esporte, esperamos fazer um jogo melhor, que foi feito contra o Pelagantino para conseguir o resultado positivo. Emerson, agora já com mais alguns dias de trabalho, a gente percebe que você tem uma maneira completamente diferente de trabalhar, dos outros técnicos que os jogadores estavam acostumados, quanto você acha que os jogadores já entenderam a sua maneira de trabalhar, eu vejo que você conversa bastante com eles, orienta muito em relação ao posicionamento, quanto você acha que isso já vai estar mais encaixado para o jogo de sábado? Cada treinador tem uma filosofia diferente, e quero aqui mais uma vez aproveitar a oportunidade para enaltecer o trabalho dos meus colegas que aqui passaram, o caso do Léo Condé que teve acesso, hoje o Botafogo está na série CB, o trabalho proponhido pelo Léo Condé, o Roberto Cavallo entregou à equipe uma colocação muito boa dentro da série B do Campeonato Brasileiro, que é uma das mais equilibradas das outras edições, não estou falando da boca para fora não, se vocês depois consultarem os números, a diferença do primeiro para o quarto colocado para o décimo, do primeiro, logicamente teve uma rodada montanha, mas no primeiro para o décimo colocado era muito curta, era muito pequeno, isso não acontecia nas outras edições, então a ideia dessa semana mais aberta do trabalho foi justamente isso, conhecer mais atletas, conversar, gosto de uma equipe bem posicionada, bem organizada taticamente, eu acho que em tudo nossa vida passa por essa palavra com organização, você tem que ser organizado na sua casa, na sua empresa, enfim, em tudo, você tem que ser organizado, e ele não é diferente da equipe do futebol, que é organização quando vai atacar, organização quando vai defender, logicamente eu não vou ser hipócrita, é mais fácil você organizar defensivamente que ofensivamente, porque ofensivamente às vezes depende da qualidade técnica do atleta, e nós somos muito detalhistas quanto a isso, comparamos, os jogadores absorveram muito bem a nossa maneira de trabalhar, vem sendo uma semana muito produtiva, e esperamos que essa semana seja premiada com um grande jogo, uma grande apresentação, e consequentemente uma grande vitória com o esporte. Boa tarde, só para complementar essa pergunta do Murilo, a gente percebe que não comparando e nem criticando o trabalho dos outros técnicos, cada um tem o seu jeito de trabalhar e de agir aí, mas a gente percebe que você entra no campo trabalhando já, você monta o treino, você anda o tempo inteiro, tem horas que a gente fica esperando você entrar, mas você já está lá dentro, já está trabalhando, eu falo isso porque no dia da tua chegada, aqui na sexta-feira, eu ainda falei com o meu cinegrafista, eu falei, pô, vamos ficar prestando atenção para ver a hora que ele sai, você sai no meio dos jogadores, nem vê onde você estava, de repente já está rolando no meio do campo, mas enfim, é uma característica, você gosta de participar de todos os processos, ali no pós, no pré-jogo, durante, e como os jogadores estão reagindo até essa carga de treinos e tal, que é muito diferente do que tinha antes. Você foi muito feliz, então, não existe uma receita certa para a vitória, não existe uma receita certa para a vitória, não existe uma receita para seguir essa receita e você vai ser vitorioso. Volto aqui querendo altercer meus colegas que deixaram um grande legado aqui. Nós temos essa maneira de trabalhar, até porque eu sou um treinador que sou do mundo da categoria de base, desde 2012 que eu sou treinador profissional, e é uma coisa que eu carrego até como hereditário, sou de uma família de educadores, minha mãe é professora, minha tia é professora, minha mãe é professora, enfim, então, essa maneira didática de trabalhar eu trago comigo desde quando comecei. Então, é o que você viu. Eu vou lá, por volta de uma hora de treinamento, eu vou lá, monto todo o treinamento, é detalhista, passo a passo, distância a distância, vai, coloca, espera os atletas, explico como vai ser cada atividade para os atletas, porque eu acredito que no processo ensino-aprendizagem não adianta só a questão do áudio, né, é importante a questão visual também. Trabalhamos muito a questão de vídeo, então, vai acontecer situações que talvez a gente, vocês vão lá para campo, nós vamos estar aqui mostrando vídeo para os atletas, né, do adversário, até mesmo do nosso jogo. E essa maneira, ela te aproxima mais do, da vitória, penso eu, né, porque você vai corrigindo os detalhes, você faz com que todos os jogadores, eles automatizem a maneira da equipe jogar, é, procuramos trabalhar com todos os atletas, oportunizar todos os atletas, tomara que dê tempo, que para mais à frente a gente conheça, esse trabalho de base aqui do Botafogo de Iberão, é, oportuniza alguns meninos, tem, nós temos também esse histórico, oportunizar cada outro da categoria de base, é, mas é o que eu falei, é tudo muito rápido, né, não vai fazer nenhuma semana que eu estou aqui, é, nem sei ainda, não tenho nem lugar para morar, nem para morar, nem desfiz as malas ainda, nem desfiz as malas, e, já tem uma muda pedreira pela frente, né, do Bragantino, que era o campeonato, agora já temos o esporte, que é um confronto direto, uma equipe tradicional do futebol brasileiro, e, quanto mais eu me aproximar dos atletas, mais explicar a minha maneira de trabalhar, é, com exemplos, é, com exemplos dentro do campo, exemplos práticos, né, com trabalho e um audiovisual também, mas, eu vou fazer com que eu acelere esse processo de aprendizagem, e fique próximo daquilo que eu imagine que seja ideal para que o Botafogo consiga os seus objetivos. Bom, Edson, tem alguns jogadores que não foram muito aproveitados com o Roberto Cavallo, e um deles é o Bruno Moraes, eu queria, especificamente dele, você chegou a conversar com o Bruno, o Bruno faz parte dos planos seu para a sequência do Brasil e da CLP, e se ele vai ser relacionado ou não? Todos, todos os vinte e nove jogadores de linha que nós temos hoje, ontem nós treinamos com vinte e oito, e, mais o William que estava no departamento, todos esses vinte e nove jogadores, mais os três goleiros, o João Vitor, o Thiago Cardoso e o Daley, todos eles fazem parte dos planos do Botafogo, todos eles. todos eles vão ser tratados de maneira igual, vão treinar, eu estava explicando para eles ontem, e vai acontecer um momento que nós vamos estar priorizando os dez contra dez, vinte jogadores vão estar trabalhando, e às vezes vão ter que tirar alguns atletas, mas eles vão estar fazendo outra atividade também, não vão estar jogados à toa, e vai ser dado a oportunidade, às vezes essa oportunidade, para o atleta fazer por merecer, ele vai ter que conquistar no treinamento, no dia a dia, ele vai ter que conquistar, vai ter que fazer, vai ter que chamar minha atenção, para daqui a pouco, de repente, ir para o banco de reserva, ser relacionado, entrar alguns minutos e daqui a pouco é uma sequência com o titular. Então, o Bruno Moraes dispensa o comentário, vocês sabem do histórico aqui dele, é um atleta muito respeitado pelos atletas, quero aqui exaltar o comportamento que ele teve, nós jogamos contra o Bragantino, na última sexta-feira, e ele estava lá na sala da comissão técnica, quando, minutos antes de começar o jogo, me depara com o Bruno Moraes. Então, o Bruno Moraes, ele viajou até para a Caixa Paulista, para assistir o jogo, depois do final do jogo, ele rezou com os atletas, e no outro dia, que era, e no outro dia nós treinamos, nós treinamos no outro dia, a tarde, né, em três da tarde, nas quatro horas da tarde, o Bruno Moraes estava treinando aqui. Então, é um atleta que, veja bem, está comprometido com, eu não posso fechar os olhos desse jogador, assim como eu não posso fechar os olhos com o Primo, que é um atleta que foi capitão da equipe, né, e para outros, para outros atletas que no começo da temporada eram titulares e perderam um pouquinho de espaço, mas o futebol, ele tem essa rotatividade, né, nem todo mundo vai fazer um ano maravilhoso. Às vezes você tem uma oscilação, e quando acontece essa oscilação, é importante o treinador dar moral, dar confiança para o jogador para que ele recupere o seu espaço. Oi, Merson, a gente conhece o seu trabalho pelos resultados que você teve ao longo da sua carreira, e a gente, junto com todos, estamos aprendendo a conhecê-lo, né, no dia-a-dia, o que você pensa, com relação à estratégia, etc. Você optou por linha baixa contra o flagrantino. Quando a gente, pelo menos no meu entendimento e por isso eu estiver errado, quando a gente opta por linha baixa, a gente aceita que vamos sofrer um tempo, um determinado tempo, ou bastante tempo, e que a gente vai depender do nosso poder de marcação e de destruição, que o adversário vai estar jogando no nosso campo o tempo todo. Quando você opta por linha baixa, com dois volantes e dois meias, a gente fala assim, poxa, mas se a linha baixa, por que não veio com três volantes e um meia, se o cegolo meia não seria utilizado lá na frente e seria utilizado muito mais para marcar. E para marcar, marca melhor o volante do que um meia. Só para a gente aprender mais ou menos o que você pensa e se isso se projeta para o jogo de esporte. Pô, eu assento numa área que eu gosto pra caramba e que eu acho que... Não, é sério, eu gosto dessa área mesmo, porque às vezes vocês são responsáveis por estar passando uma visão do que acontece realmente no jogo. Porque o que acontece no jogo não é uma questão de opinião, é uma informação. É verdade? Uma informação. Então, principalmente o torcedor que não tem oportunidade de ver pela televisão, onde compara seu estádio, ele está no lado e vocês, às vezes, são responsáveis por estar passando uma visão fidedigna do que está acontecendo. Olha só, nós ficamos realmente com uma linha muito baixa contra o Bragantino. Não era essa a intenção, porque você corre muito risco, muito risco. Nós ficamos muito próximos da nossa intermediária defensiva. Agora, o que aconteceu foi o mérito do Bragantino. Ele deu uma saída de bola que é fantástica. Ele abre um zagueiro pela esquerda, um zagueiro pela direita, tem um volante que é o William Corrêa que joga por dentro e aí ele vai empurrando o adversário para trás. Ele vai empurrando e uma coisa que ele tem importante também quando ele perde a bola no campo de ataque, ele já tem 7 ou 8 jogadores no ataque e ele já faz o abafo e recupera a bola muito rápido. E você não consegue sair de sufoca. Isso é um trabalho fantástico que vem sendo desenvolvido pelo Antônio Carlos Zaga. Um trabalho muito legal. Só que assim, o que é importante, é um treinador que já está há muito tempo. Ele já está desde o ano passado, né? Ele pegou o time na Copa Paulista, é isso? Pegou o time na Copa Paulista, no Campeonato Paulista. Foi a melhor equipe do Campeonato Paulista. Foi a equipe que teve, que foi em contração, foi a primeira colocada em contração, na frente das grandes equipes. Então, eles tiveram o mérito de nos colocar lá e nós tivemos o mérito de nos defender bem. Só que, concordo com você, a partir do momento que você fica muito dentro do seu gol, o que acontece? Daqui a pouco tem um cruzamento, tem um desvio, tem um pênalti, não sei qual é muito isso. Tem um chute fora da área, tem um cruzamento, né? Então, nós sofremos muito, mas foi pela questão do posicionamento ofensivo do adversário. E ficamos sem saída de contra-ataque também. Nós ficamos sem saída de contra-ataque, né? O Enan e o Nadson, eles ficaram muito atrás. E também, os nossos dois jogadores de lá de campo, o Murilo e o Saraiva, eles tiveram que acompanhar, preencher os espaços. Só que os laterais do Bragantino atacam muito e eles ficaram muito atrás também. Então, nós ficamos muito lá atrás, não é essa a intenção não. Assim, mano, é até engraçado, e é o que eu falo para vocês, vocês vão me conhecer com o tempo. Eu sou rotulado por organizar bem defensivamente minhas equipes. Isso é um rótulo que eu tenho até pelos outros treinadores. Mas, modesta parte, eu sou respeitado por isso. As equipes são, geralmente, top 4 de menos vazado no campeonato. É só olhar o histórico, né? Só que, às vezes, há um equívoco de que as nossas equipes só se defendem. Ano passado, o Vila Nova tinha, se eu não me engano, a quinta posse de bola do campeonato. Nós éramos o quinto, colocado em posse de bola e éramos a quarta equipe que mais finalizava o gol. Então, isso aí... Às vezes, você precisa de eficiência, de jogadores eficientes para fazer o gol, né? E agora, quando nós saímos do Figueirense, Figueirense é o... Era o quarto colocado em posse de bola e a segunda equipe que mais chances de gol criava. Só que era a segunda que mais chances perdia também. Então, é isso que eu vou tentar agregar ao Botafogo, mas vamos defender bem. A partir do momento que nós tivermos a bola, todos os jogadores vão defender, vão passar da linha da bola. Nós somos uma equipe bem compacta. E isso acontece mundialmente. É só vocês pegarem as grandes equipes, né? É Liverpool, Barcelona, Chelsea, por aí vai. As grandes equipes. O Santos, o São Paulo, quando perde a bola, todo mundo passa da linha da bola, né? E, a partir do momento que nós temos a bola, todos vão ter que participar da sua ofensiva. Como eu acho que vocês viram, a gente trabalhando alguma coisa com os pés, os goleiros saindo, participando do jogo também, né? Para a gente ter uma equipe bem equilibrada, tanto na defesa como no ataque. Mas, foi feita uma observação que eu concordo. Nós ficamos muito atrás contra o Pará de Timba e com erros. Essa é o risco de até perder o jogo. Com relação à projeção, agora, para o jogo contra o esporte, né? Você, lá, não podia contar com o Pará, que é o suspenso. O Pará agora está liberado. Vai perder o zagueiro. Você já tem a definição de quais serão os substitutos? E se o esquema de jogo vai ser o mesmo com os dois meios? O Murilo, um pouco mais lateralmente, o Nath, funcionando como um meio? Ou também pretende ele preencher com outro jogador mais de meio plano? É... Até completando aqui, né? Aproveitando a sua pergunta e completando. É... O Botafogo, ele tem... Ele tem jogadores dentro do elenco para fazer o famoso tripé no meio. Nós temos o... O Jota, que é o primeiro volante, com a camisa 5. Nós temos o Wille, que é o camisa 5 também. E temos o Paulo, que é o camisa 5. É que joga centralizado. E, para fazer o corredor direito, nós temos o... Marlon Freitas. E temos o... Melitão. É, Melitão, para fazer o lado esquerdo. São três jogadores de muita qualidade técnica. Eles fortalecem muito a... 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 A ideia do Nadson e do Murilo é, às vezes, acontecer um revezamento. O Murilo, no primeiro tempo, ficou mais do lado direito. E, no segundo tempo, ele veio um pouquinho mais para o lado esquerdo. E, quando entrou o Bruno Moraes. O Bruno José. E o Nadson centralizado com o Enam. Para fazer a... A marcação do olhinho de quatro, como se fala, né? É... A ideia para o jogo é mais ou menos essa. É... Talvez a gente mude as peças ou o posicionamento de um outro jogador. Mas a ideia é de manutenção e tentar aprimorar aquilo que nós deixamos... É... É... Aprimorar, não. É... Tentar melhorar aquilo que nós deixamos de fazer na Embragança. Vamos. A edição da Embragança, que é marcar um pouco mais na frente. Para que a gente possa roubar a bola um pouco mais na frente. Ter um pouco mais posto de bola. E agredir mais o adversário. É... E dentro do posicionamento defensivo. É corrigir pequenos detalhes que nós explicamos lá em Embragança. Mas a ideia é essa. É... A gente tentar dar sequência aquilo que foi feito na Embragança. Um... Um crescimento ofensivo. Para que a gente possa ir lá, em Recife e ganhar o jogo. Você já definiu o substituto, seu manuto? Para a volta. Quem é a Embragança? Para a volta, para a volta e para compor com o Leandro Amaro eu estou pensando, vou pensar mais um pouquinho. Tem o Nário que trabalhou comigo no Vila Nova, tem o Plínio, tem o Didi e tem o Gato Ligori. Leandro Amaro joga aí, um desses aí compõe com ele, mas eu tenho mais um treinamento hoje. Amanhã em Recife não vai dar treinamento, nós praticamente vamos viajar o dia todo. E na sexta-feira quando nós fizermos o último treinamento, nós vamos definir. Já quero até adiantar uma coisa para vocês aqui, quando for os jogos aqui em Ribeirão, o último treinamento nós vamos fazer fechado. Mas eu peço para vocês, não é nada, não é treinamento secreto, não é isso que vai fazer com que a gente ganhe ou perca o jogo. Mas eu tenho que dificultar um pouquinho para o adversário. Porque se eu falar para você agora que eu vou jogar com esse, com aquele, com aquele, por exemplo, vai jogar com esse zagueiro aqui. Aí esse zagueiro tem um pouquinho de dificuldade na saída, eu vou apertar mais ele aqui. Então, vou sair com esse lateral, esse lateral é mais ofensivo, vou botar o cara nas costas dele. Então se eu puder fazer com que o treinador adversário pense um pouquinho, eu vou fazer. Mas não é nada para atrapalhar o trabalho em vocês, vocês vão estar certos, vão ter acesso à parte inicial de trabalho, aquecimento, mas no dia a dia vocês vão ver. Vocês vão ver mesmo que não vai ter dúvida nenhuma. Vocês vão saber que, talvez daqui a pouco de corre salteado, né? Tomara, Tomara que é importante, né? O time bom é aquele que se tem na ponta da língua, né? Os jogadores com seus serviços naturais. É, só para poder, rapidinho, vai ser a sua estreia na beira ali no gramado, mas como você já disse, o seu movimento já no primeiro jogo, mesmo aqui da bancada. Eu não vou falar de ansiedade no que diz respeito à tua condição de técnico, porque é isso, né? A gente não precisa entrar nesse mérito. Mas tá feliz por realmente estrear ali com a camisa do Botafogo, na beira do campo, e num jogo muito importante, né? Contra o esporte, empatar de novo seria muito bom vencer, eu acho que, né? A expectativa é muito grande. A expectativa é grande e o dia que for perdido isso, o dia que você não deu frio na barriga, o dia que a tua mão não suar, que você não dormir na véspera do jogo, você tem que pensar e fazer outra coisa. É porque o Bernardinho tem uma frase, né? Que se você não dormir preocupado com o dia seguinte, a tua vida não tem sentido, porque você tá resolvido e tá acomodado. Então, eu não sou um cara acomodado. Vai bater, logicamente, aquela ansiedade, aquele filho na barriga, mas... Quando começa, é a mesma coisa com o jogador, né? Começa a bola a bola, você dá as primeiras instruções ali, a coisa começa a caminhar, a coisa começa a caminhar como você projetou na semana, você fica um pouco mais tranquilo. Lógico que fica aquela coisa do resultado, né? Nós aqui no Brasil, treinadores, somos julgados pelo resultado. Não adianta você fazer uma semana maravilhosa se o resultado não vir, né? Mas nada é melhor de que, além do resultado vir, a gente conseguir fazer um jogo legal, da altura que os treinadores passados vêm fazendo, o Condé, o Cavalo, né? Pra que possamos fazer uma vitória lá contra o Sport, e por se tratar de um gol fã direto, caminhando o jogo lá, a gente volta, eu acho que praticamente dentro do G4, que estamos no quarto, quinto. Quando o Atlético ganhou ontem, o Fragantino também ganhou na rodada, né? Tem a questão do Modrino que tá na nossa frente também, né? Mas aí é critério de... O critério do gol, né? O gol, né? O gol marcado. Então, é fazer a nossa parte. Não adianta muito a gente estar projetando o G4 agora, é fazer o jogo a jogo. É fazer o jogo a jogo, porque se nós fizermos a nossa parte, no final do ano, nós vamos estar comemorando o nosso objetivo. Só uma última colocação. Chegou aí o Alexandre Souza, seu preparador físico, e deve estar chegando o José Valvieira também, pra compor aí o quarteto que chega com você, o Everson, né? Como que vai ser essa integração com a equipe de trabalho físico que o Botafogo já tem? Poxa, outra pergunta muito legal, que geralmente quando chegar uma comissão técnica com o treinador, já gera uma expectativa de que vai sair um membro de comissão, que nada. O trabalho do Botafogo aqui tá sendo muito bem feito. Pelo Kiko, pelo Hulk, pelo Jabouca, analista de desempenho, enfim, por todos. Trabalho muito bem feito. Os profissionais estão vindo comigo, são profissionais da minha confiança, que eles me seguem onde eu vou, e eles se adaptam à cultura do clube, aos profissionais do clube. Então, o Everson Lutz, que é o Serateco, já tá colado ali com o Jabouro ali, colado com os outros profissionais, pra nós tentarmos agregar. Nós não viemos aqui pra dividir. A nossa intenção é agregar, né? E juntamente com esse profissional de Botafogo, a gente conseguiu o objetivo do clube. O Joseval, que tá vindo aqui, é um profissional que eu conheço há mais de dez anos, a gente trabalhando junto na categoria de base do Figueirense. Categoria de base do Figueirense, lá em 2005 a gente começou a trabalhar junto. Então, é um profissional que vai vir agregar junto com o Kiko também. É o Kiko que vai comandar os trabalhos, o Joseval vai estar junto com ele ali, ele vai estar junto comigo. Então, não tá vindo aqui, e eu frisei pra todos aqui, não tá vindo profissionais aqui comigo, pra ficar batendo o pago, pra ficar passeando aqui em Ribeirão Preto e o Braço Cruzado. São profissionais que vão vir pra agregar, que vão trabalhar. Vocês vão ver, eles vão estar do lado ali comigo trabalhando, vão delegar funções, e esses profissionais, a intenção é agregar valor, agregar valor. A gente sai daqui e as pessoas daqui a pouco ficam com saudade da gente, né? Cacoçal da Pó, aquele profissional veio aqui e agregou, ajudou, porque eu aprendi isso com a minha mãe. A gente, todo dia nós temos que tentar aprender alguma coisa, né? Então, eu não vim aqui pra ensinar nada pra ninguém, muito pelo contrário. Sou uma peça dentro da engrenagem, esses profissionais que trabalham comigo também são, e a gente junto com esses profissionais de Botafogo aqui, a gente quer fazer um trabalho de excelência, pra fazer com que o Botafogo consiga um objetivo maior, que é chegar no final do ano, e conseguir uma das vagas dentro do G4. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.